Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Hoje vamos fabricar aqui um gabarito para cortes circulares com a tupia, tanto a tupia dominadora quanto a tupia de coluna, a gente está com a intenção de fazer um gabarito que dê para utilizar as duas tupias, nós vamos utilizar aqui simplesmente dois pedaços de MDF de 6mm, eu tenho visto aí alguns gabaritos, mas a intenção é fazer aqui com um MDF de 6mm, então a gente vai usar como ferramentas básicas aqui, cola, esquadro, a própria tupia e alguns sargentos. A gente já vai começar aqui fazendo a colagem, a duplagem desse MDF, mas no final do vídeo vocês vão entender por que eu tutei pelo MDF e por que eu vou colar, vou duplar um no outro. A gente vai fazer um vídeo, a gente vai falar menos nesse vídeo, vai produzir, vamos dizer assim, vamos falar menos e vai mostrar mais como que vai ser feito. Ok? Então a gente vai começar duplando aqui, colando um MDF no outro. Então pessoal, estou usando aqui uma cola instantânea, logo em seguida, depois de colado e cortado, a gente vai colocar parafuso também. Então, vamos lá. Bom, então passando aqui um pouco sobre as medidas, ele vai ser um gabarito com tamanho total de 98,5 cm com uma largura total de 12,6 cm. Na verdade, o gabarito não vai ter esse formato quadrado, ele vai ter um formato que daqui a pouco a gente vai estar desenhando aqui e mostrando aí, vai ficar um gabarito bem bacana. Mas a peça tem que estar esquadrejada e toda nesse tamanho porque a gente vai trabalhar com a tupi, para a gente fazer os rasgos centrais aqui onde a gente vai colocar o regulador. A opção pelo MDF e algumas pessoas de repente vai ter curiosidade porque eu deixei esse rebaixo aqui, aqui exatamente onde a tupi vai ser acoplada. Então fica até o final do vídeo que vocês vão entender o porquê que eu optei pelo MDF e o porquê de duplar essa peça somente até aqui e deixar essa outra parte aqui, beleza? Então vamos cortar a parte do desenho do gabarito aqui. Bom, aqui nós temos então 12,6 cm de largura e a gente precisa de abrir um rasgo de uma extremidade a outra aqui, bem centralizado. Então nós vamos marcar aqui 6,3 cm, que é o meio da peça, né? Vou regular aqui, vou fazer a marcação para ficar bem ilustrado no vídeo. para quem quiser, de repente, estar fazendo aí na oficina, poder estar copiando, poder estar fazendo com tranquilidade. Para ficar bem ilustrado, primeiro a gente vai abrir um rasgo e vai vazar e na parte de baixo, né? Na verdade, nessa parte aí depois a gente vai abrir esse rasgo para estar correndo a peça do limitador lá, do regulador, bem dizendo. Como eu mencionei antes, eu quero fazer um gabarito com as pontas arredondadas, vou utilizar um disco velho mesmo aqui, que o tamanho dele me agrada para arredondar essa ponta aqui. Então eu já vou demarcar isso aqui já de uma vez, mesmo que ele não vá cortar agora, a gente já vai deixar marcado. Então eu quero que a ponta dele fique arredondada nesse formato, vocês podem ver aí. Nesse ponto, ela vai ficar mesmo nessa largura e ela vai afumilar até aqui nessa medida que eu fiz. Ok, pessoal? Mas por enquanto a gente não vai cortar, a gente vai utilizar ela porque a gente vai trabalhar com tupia, então a gente precisa da extremidade reta. Então já dá para ver mais ou menos como vai ser o formato do gabarito. Vou deixar aqui cinco centímetros de cada lado, até onde vai ser o final do nosso rasgo aqui, e aqui cinco centímetros da base da tupia. Aqui, gente, vocês podem ver. Então, vamos colocar ântima abaixo do nosso relógio. Bom, então nós já fizemos o corte, onde vai passar esse parafuso aqui e esse parafuso Ele vai andar, vai ser um trilho para regulagem do tamanho do círculo Aqui esse gabarito vai servir para fazer vários tamanhos de círculo Ele, como trava, ele vai ter essa peça aqui que vai ser colocada por baixo Vai servir para dar o aperto, então essa peça tem que deslizar nesse sentido aqui Então é onde a gente vai fazer um outro rebaixo aqui agora Já demarquei aqui, a gente vai fazer um outro rebaixo com a tupia Para essa peça aqui trabalhar dentro do gabarito Por isso que eu optei por trabalhar com duas chapas de MDF de 6mm duplada Para eu poder estar utilizando esse pedacinho de MDF preso ao parafuso É onde a gente vai trabalhar com o pino centralizador do gabarito Beleza pessoal? Então a gente vai estar cortando aqui para fazer o rebaixo dessa peça aqui Então a gente vai fazer o rebaixo dessa peça aqui Então a gente vai ver o rebaixo dessa peça aqui Mas você vai ter que para fazer o rebaixo desse pedacinho de doutor na descrição Então a gente vai ter que fazer o rebaixo dessa peça aqui E aí Então a gente vai fazer o rebaixo dessa peça aqui Se inscreva no canal Bom pessoal, depois de Abrir o rasgo Fazer o rebaixo Para a nossa trava Correr aqui dentro Agora é hora de preparar a trava Com o pinto centralizador Então a gente coloca aqui E a gente vai marcar o centro Onde a gente vai fazer o furo Para atravessar aquele parafuso Ok? Pessoal, então Aqui está nosso regulador A gente colocou um parafuso aqui Logicamente eu já cortei no tamanho adequado Nós vamos utilizar uma ruela E um manípulo Para a gente fazer o aperto e ajuste Eu já vou demonstrar no lugar Essa peça vai aqui dentro Já ia me esquecendo Aqui coloquei um pino, um prego Que é o que vai delimitar O giro do gabarito A gente vai A peça circular que a gente quiser cortar A gente vai achar o meio dela Vai fazer um pequeno furo Uma broca bem fininha A gente vai introduzir esse pino aqui A gente vai mostrar na prática depois E a gente vai regular a largura que a gente quiser Então Essa peça dessa aqui Vai virar Lá de cima Vai uma roela E um manípulo Esse manípulo aqui, se eu não me engano 5,16, tá pessoal? Mas isso aí pode ser feito aí na Em outras espessuras Posca bem levinha Ele vai marcar toda a extremidade do gabarito Vai conseguir cortar várias Infinitas espessuras aqui dentro desse tamanho Infinitos tamanhos, melhor dizendo Bom, aí agora A gente passa o seguinte A gente perfurar a base Como eu comentei antes Que eu optei Eu vi até algumas pessoas fazendo Um trabalho Desclarecido com esse Eu optei pelo MDF Duplar o MDF Um por causa do Do trilho aqui Que a gente precisa pra correr aquela pecinha lá E pra gente não perder muito A altura de corte da fresa Eu optei por trabalhar com o MDF de 6 Agora A gente vai colocar a tupi aqui Fazer a furação pra prender ela E vocês vão entender melhor Ok? Bom pessoal Então aqui agora A gente tá aqui com as duas bases Das duas tupis que a gente tem aqui E a gente vai fazer a marcação Pra furação Pra gente poder tá utilizando as duas aqui Então eu tenho uma tupi de coluna E a laminadora da maquita Então Ver se a gente consegue Tá furando aqui Pra utilizar as duas A gente fez a marcação A gente vai fazer os furos aí agora E a laminadora da maquita 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 Então aqui vai dar para a gente estar utilizando qualquer uma das duas e com os parafusos originais da marca. Bom pessoal, então agora, devidamente parafusado, já com as furações feitas e os rebaixos, vamos ver se a gente consegue acoplar as duas tupias nela aqui. Então está aí. A gente pode verificar, saiu aqui. Beleza, o parafuso ficou todo embutido no MDF, sem ter risco de agarrar. A gente não vai fazer demonstrativo com essa tupia, a gente vai fazer com a outra. Lembrando que essa aqui a gente pode acoplar só a base e depois instalar a tupia. Bom pessoal, então... A base já está parafusada, a tupia 3709 tem essa vantagem. Essa é a vantagem, você pode colocar a base primeiro e depois inserir a tupia. Não só ela, como a da Bosch e as outras tupias nominadoras. Então a gente conseguiu para que funcionasse para as duas tupias. Então a gente vai fazer só uma demonstração aqui. Não vai nem cortar, vai só fazer um risco aqui, nessa peça aqui só para demonstrativo. Ok? Então vamos prender a tupia aqui. Certinho. Aqui está o regulador, como eu havia falado antes. Vai ser instalado aqui por baixo. Ele pode ficar tanto nessa posição quanto nessa posição, se você precisar de fazer círculos menores. Então a gente vai usar essa peça aqui de sacrifício. É uma peça MDF velha. A gente vai começar a fazer um círculo menor e um maior aqui. A gente, como eu falei antes, é necessário que a gente abra um furo primeiro na peça para a gente atoplar o gabarito. Aí a gente vem aqui, coloca o pino no lugar e o gabarito está aí pronto para girar. Então vamos lá. Vamos fazer um pequeno demonstrativo aí. Vamos fazer um círculo bem menor aqui e depois a gente faz um maior. A gente achou o tamanho que a gente precisa, a gente trava aqui. Vamos lá. . É uma ferramenta que dá para fazer diversas coisas. Dá para você fazer um assento de banqueta, dá para fazer até uma mesa, cortar um tampo de mesa. A gente vai medir daqui a pouco aqui, vai falar o tamanho que esse nosso que ficou, que dá para você cortar um tampo de mesa, por exemplo. Vamos fazer um outro corte aqui um pouco maior. Vou pular aqui. Quem mexe com o artesanato dá para fazer, dá para cortar peças, assento, dá para cortar diversos tipos de coisas. Dá para fazer até uma meia lua na peça, por exemplo. A gente pode fazer até algumas coisas diferenciadas. Olha pessoal, olha que bacana. Dá para fazer até encosto de cadeira. Para quem gosta de fazer cadeira com encosto arqueado, dá para utilizar esse gabarito. Simples, barato, feito somente com restos da marcenaria. Podendo ser feito em madeira, tá pessoal? Eu optei pelo MDF, mas pode ser feito na madeira maciça. Inclusive já vi algumas pessoas fazendo com pinos. Eu optei pelo MDF, eu queria fazer para as duas tupias. Então está aí, deu certo. Dá para criar várias coisas com esse gabarito. Quem tiver gostado do vídeo, puder deixar o like, se inscrever no canal. Em breve mais conteúdo aí. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.